Desastres naturais acontecem na semana. Resulta estragos em linha de eletricidade em município de Ujito. Comissário técnico executivo EDTLP, Latino Zerónimo, confirma que o Dambot acontece em linha de eletricidade em município de Ujito. O município de Ujito tem que afetar com a Ganesan, Bobonaru, Covalima, Manufahi, Ainaru e Manatuto. O município de Ujito tem que transformar em um município de Ujito. O município de Ujito tem que transformar em um município de Ujito. O município de Ujito tem que transformar em um município de Ujito. O município de Ujito tem que transformar em um município de Ujito. o município de Ujito tem que transformar em um município de Ujito. Rony Silva, RTTL